O projeto que pretende interligar a região do Bauru Shopping com a avenida Getúlio Vargas é antigo. Em junho de 2014, o Nesp Notícias mostrou a proposta da Prefeitura de desapropriar os terrenos da região para construir a nova via. Neste ano, os terrenos foram doados pelos proprietários, mas a Prefeitura não tem a verba necessária para dar início à obra. Eu conheço essa proposta já há mais de 10 anos. Vem sendo discutida essa avenida. A gente sabe que é uma avenida importante porque ali é um nicho comercial bem forte, uma potência comercial que a gente tem na região e com um sistema viário precário. Mas, infelizmente, o valor comercial do terreno ali é caro. Foi discutido com os proprietários, agora vai ser dada toda a doação dessa terra para a Prefeitura, para que a Prefeitura passe a avenida em cima desses lotes. Então, os proprietários já doaram, a CEPLAN está cuidando disso. A partir daí, é uma avenida cara também. Nós já conseguimos reservar de contrapartida que vai acontecer de empreendimento na região, aí uma boa parte já para a obra, mas não é o suficiente. Eu estimo aí pelo menos uns 3 milhões e 800 mil só de parte de obra. Quem está próximo ao Walmart e ao Bauru Shopping e quer chegar até a Getúlio Vargas, precisa percorrer o trajeto que vai da Alameda Pinheiro Brizola, seguir pela rua Araújo Leite e chegar até a avenida pela rua Amadeu San Giovanni. A nova via tem o objetivo de ligar a rua Chaim Mauade à avenida Odilon Braga, que leva até a rotatória da Polícia Federal, mas ainda não há previsão para construção. Eu acredito que seja para o próximo ano, uma vez que agora está havendo um empenho bem forte em cima dessa obra. Até porque não dá mais para deixar essa obra, o trânsito está parando ali na região. Então, para o próximo ano tem uma solução. Um trecho de terra improvisado já é utilizado como atalho, inclusive por quem anda a pé. Assim, a via asfaltada beneficiaria tanto os motoristas quanto os pedestres. Traria muita acessibilidade, né? Porque essa rua aqui, sem ser asfaltada e sem iluminação, o pessoal fica meio com medo de ir para cá para utilizar o shopping ou a Marte. E com essa rua aqui asfaltada ia melhorar tudo isso para a gente, né? Outra obra de interligação prevista é na região do Jardim Marambá, que ainda possui trechos de terra. A Secretaria Municipal de Obras já abriu licitação para pavimentar as ruas José Talon, Pedro Bertolini e Humberto Antônio Aiello, que ligam o bairro ao residencial Camélias. Segundo o secretário, a intenção é que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2017. Ainda na região, a Avenida Água Cumprida deve ser continuada para melhorar o trânsito próximo ao supermercado Confiança Flex. Nós temos duas propostas de melhoria para essa avenida. Uma delas é através da iniciativa privada, que nós vamos pegar ali, próximo ao antigo Ciretran, nós vamos descer com a avenida ligando lá embaixo, a água cumprida, saindo na rotatória, passando pelas Nações Unidas, ligando no trecho novo. Então seria uma avenida importante para desafogar, inclusive para os estudantes que vão para a Unesp. O trânsito acaba travando ali nos horários de pico e seria uma alternativa para desafogar o trânsito da Padre Francisco Rondermas. Então é uma avenida muito boa, com dinheiro já garantido pela iniciativa privada, apenas 300 mil vai ser custeado pelo município.